Quantos anos de carreira você tá? Você já falou, 30 anos, né? 35. 35. Qual foi a maior decepção sua no sentido de, puta, cara, era a melhor coisa que eu vi que não deu certo? Eu tenho algumas, né? Vamos embora. Algumas, muitas. Mas, assim, uma que marcou a minha vida foi o Lagoa. O Lagoa marcou a minha vida, porque foi logo depois do Charlie... Desculpa, do Mamonas. Eu precisava fazer um novo sucesso, porque eu tinha saído do zero, estourei com os Mamonas e aí voltei pra estaca zero quando aconteceu o acidente. E eu precisava fazer um artista novo. E o Lagoa, o Lagoa 66 aqui em São Paulo, era uma puta banda verdadeira, que já fazia sucesso no underground. E quando eu fiz os caras, o mercado assumiu que eu tava fazendo uma banda fake pra copiar os Mamonas. E não era. Era uma banda... Era uma banda coerente, muito mais antiga que os Mamonas. Como se fosse assim, essas coisas não dão muito certo, né? De botar o guitarrista latino, coisa não sei o que, montar... Então, mas não era fake. Só que, quando eu lancei, eu lembro de jornalistas fazendo assim, esses caras são os falidos da Teodoro Sampaio. Caralho, que escroto. Escroto pra caralho. Porra, mano. Desceram o pau nos caras e os caras não viraram. Então assim, mas era uma banda muito boa, tinha um puta som legal. E não virou. Tocava no MTV, eu me lembro de que uma música... Chegou a ter uma música em primeiro lugar no MTV, tocou bem na 89, mas foi tanta crítica contra que aí todo mundo começou, não, não vai no meu programa, não, não vou tocar tanto assim na rádio e tal, e aí acabou que não virou. Como é que funciona essa... Naquela época, a crítica musical tinha muita força. Hoje não tem mais, né? Acho que não tem nenhuma, mas naquela época tinha muita força. Hoje depende de quem cancela, né? Depende de você que quer estar do lado de qual turminha. Não, mas é que hoje não é o crítico musical, hoje é a galera do Twitter, da internet, beleza. Sim, sim, sim. O cara cancelou, cancelou. Mas antes quem cancelava era o cara que estava lá escrevendo uma nota no jornal, entendeu? Entendi.